MEU GATINHO, NIGUÉN SAI SEM UM BRINQUEDO MEU DEUS Que desgraça é isso aqui, meu irmão? Porra Socorro, velho, socorro Socorro, velho, socorro Socorro, velho, socorro Socorro, velho Socorro, socorro Socorro, Jesus Vem, socorro, Jesus, que isso Vem, socorro Me deixa, desgraçado Me deixa em paz Eu sou uma criança, eu sou uma criança, velho Sou uma criança Goku, Goku, eu vou morrer Virou DVD, carai Sério Quase que foi Sério, quase que foi Tomar no cu, vou embora agora Puta, não abriu ali Ai Que droga, velho Moço? Ai, que susto de novo, filha da puta Engraçado Engraçado Meu Deus do céu Cair Ai Caii Porra Hugnug Eu consigo pular ali, gente? Ó Sai fora Sai fora, sai fora, sai fora Socorro, socorro Deus, Deus, Deus Deus, Deus do poderoso Deus do poderoso, Deus do poderoso Porra, Deus Moço Moço, abre Moço, vai fora Vai fora Eu tô cansado, tô cansado Eu tô cansado, moço Moço, eu tô cansado UGG UGG é... Ah, é verdade UGG, né? Olha o caminho da flor Caralho, ele caiu, meu irmão UGG 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 Caralho, mano É Deus, Deus, calma Não, tô calmo, tô calmo Muito logo, vai Gostei desse jogo Aqui tá o easter egg Ah, tá Vamos com calma Fica igual o bosta, mano Ele quebrou o bagulho ali Que é merda Fica igual o merda Mano, eu não vi o limão Ali o limão Ah lá o limão Eu não vi o limão, mano Tio, os bichos são crianças de experimentos Mano, que plot foda, irmão Caralho Menino, alguém viu um limão ali? Eu não vi o limão Gente, onde vocês viram? Alguém conseguiu ver algum limão ali? Entendi Caralho, pesado Faz sentido Eu achei que não era as crianças Eu achei que era os funcionários Hum Último regime Objeto 1006 O protótipo O protótipo O ordenação e cooperação Evidentemente integram suas habilidades Assim como integram as habilidades De todos os experimentos do tipo Ainda que desaparecido Sem dúvida Os eventos de hoje Se relacionam a ele O sol da Foi uma falha no processo científico A qual não poderia ter sido ignorada Em nenhuma circunstância Por isso estou fazendo esse registro Para que esse erro Não se repita Qualquer novo experimento Deberá ser contido Boa noite Boa noite Arcel Boa noite Arcel Eu voltei para a empresa Chegou o Arcel Boa noite Arcel Achei Verdade Olha o limão lá embaixo Aquilo é um limão Não é não? É uma luz Ai que ódio Isso é um limão Aquilo é um limão É uma luz Uma lâmpada É o limão Eu vi Legal cara Nossa ele mesmo Que loucura Gente Meu Deus Meu Deus Eles vão pegar um limão Ai a gente descobri que tem um limão Pendurado Deixa você ver agora O famoso limão Já vai acabar? Achei que acabou Vale porque fala Encontre a flor Encontre aí O bicho não morre Irmão Ah mano Não Acabou Olha que bonitinho Fecha a porta Fecha a porta mano Não guarda de porta aberta Você abriu minha caixa Ah Abri Você é minha amiguinha? Ah 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 Ah